Ok, I'm here right now with this man who won't let me leave. I need to leave. O que é isso aí? Não, ok. Vou quebrar esse telefone. Vou quebrar ele, tudo. Quebrar, apaga essa porra agora. Delete esse caralho. Ok, I'm here right now with this man who won't let me leave. I need to leave. O que é isso aí? Não, ok. Vou quebrar esse telefone. Vou quebrar ele, tudo.